Olá, iniciamos agora mais uma edição do programa Janela Internacional, um programa da Fundação Perseu Abramo, dedicado a tratar da situação mundial, da política externa do governo brasileiro e da política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Hoje é dia 7 de junho de 2023, nós estamos fazendo essa gravação no período da manhã. Nessa edição nós vamos falar de dois assuntos, vamos falar da programação do 26º Encontro do Foro de São Paulo e vamos falar também do Chile. Comecemos pelo Foro de São Paulo. O 26º Encontro do Foro de São Paulo vai ocorrer em Brasília, capital do Brasil. Nos dias 29 de junho a 2 de julho de 2023, portanto, daqui a alguns dias. O tema geral do 26º Encontro é a integração regional para avançar na soberania latino-americana e caribenha. A programação se inicia no dia 29 de junho, que é uma quinta-feira, às 9h da manhã, com o credenciamento das delegações. Depois, das 10h da manhã às 17h, vai ocorrer um seminário intitulado a integração regional latino-americana e caribenha e os desafios dos governos de esquerda e progressistas. Este seminário é uma realização conjunta da Fundação Perseu Abramo e da Fundação Maurício Grabois. Nesse mesmo dia, 29 de junho, quinta-feira, mas às 5h da tarde, começa uma reunião de parlamentares dos vários partidos que integram o Foro de São Paulo. E às 19h desta quinta-feira, dia 29 de junho, acontece a abertura do 26º Encontro do Foro de São Paulo. Nessa abertura, será feita uma homenagem ao professor Marco Aurélio Garcia, que é um dos fundadores do Foro de São Paulo. No dia seguinte, dia 30 de junho, sexta-feira, às 9h da manhã, acontecem várias atividades. Entre elas, o Encontro de Mulheres e o Diálogo entre o Foro de São Paulo e as redes e plataformas de luta do movimento social e popular. À tarde, nós teremos o Encontro de Jovens e teremos a continuidade daquele diálogo já citado. E, a partir das 17h de sexta-feira, dia 30 de junho, nós teremos um colóquio sobre a situação brasileira e as políticas do governo Lula. Nós esperamos contar nesse colóquio com a presença da presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, companheira Gleisi Hoffmann, com a companheira Miriam Belchior, que integra o governo Lula, e com o companheiro Paulo Camoto, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo. No dia seguinte, sábado, dia 1º de julho, no período da manhã, acontece uma reunião das escolas e fundações, ou seja, as escolas e fundações dos partidos e organizações que integram o Furo de São Paulo. E, no mesmo horário, simultaneamente, haverá um seminário sobre comunicação e redes sociais. Depois, à tarde, no dia 1º de julho, sábado, nós teremos um seminário entre o Foro de São Paulo e o Partido da Esquerda Europeia. O título geral desse seminário é Visões Compartilhadas. E também teremos um panel entre o Foro de São Paulo e os Socialistas Democráticos de América, DSA. O objetivo desse panel é realizar, ou falar, analisar o panorama político estadunidense e as campanhas de solidariedade nos Estados Unidos. É uma atividade muito importante essa, uma vez que será um intercâmbio entre uma organização estadunidense e o Foro de São Paulo. Tremei os que temem a ursal. Bom, ainda no sábado, dia 1º de julho, mas às 17 horas, nós teremos um ato político para marcar o bicentenário da nefasta doutrina Monroi. E falaremos nesse ato da luta pela paz na América Latina e Caribe. Doutrina Monroi, como vocês sabem, é aquela que dizia América para os americanos, mas traduzindo em português, é o continente para os estadunidenses. Ainda no dia 1º de julho, sábado, mas às 19 horas, ocorrerá uma reunião do Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo, que debaterá a declaração final e as resoluções do 26º E, finalmente, neste mesmo dia, 1º de julho, sábado, um momento muito legal, que vai ser uma festa de confraternização, uma festa junina, julina, organizada pelo Partido dos Trabalhadores em Brasília, na sede da AABB. E no domingo, dia 2 de julho, das 9 às 13 horas, acontece a plenária final do 26º Encontro do Foro de São Paulo. Nós já realizamos aqui no Brasil vários encontros do Foro de São Paulo. Realizamos o encontro original, quando o foro nem tinha esse nome, realizamos um encontro nos anos 90, em Porto Alegre, realizamos um encontro em 2005 e outro em 2013, na própria cidade de São Paulo, e agora este 26º Encontro. Haverá, no local onde o encontro vai estar sendo realizado, uma exposição de fotos e imagens sobre a história do Foro de São Paulo. Essa exposição está sendo organizada pelo Centro Sérgio Buarque de Holanda, da Fundação Perseu Abramo. Bom, um dos temas que será tratado nesse Encontro do Foro de São Paulo é o 50 aniversário do golpe no Uruguai e o 50 aniversário do golpe no Chile. Sobre o primeiro, nós traremos notícias mais adiante. A conselheira da Fundação Perseu Abramo, Ioli Ilíada, estará nos representando exatamente numa atividade sobre o 50 aniversário do golpe no Uruguai. E a gente vai buscar ouvi-la aqui no Janela Internacional sobre esta atividade. E sobre o 50 aniversário do golpe no Chile, nós já comentamos anteriormente, está programada uma série de atividades no próprio Chile e aqui no Brasil, entre elas atividades organizadas pela Fundação Perseu Abramo. E uma dessas atividades é uma sequência de depoimentos que nós estamos colhendo com pessoas que estiveram no Chile durante o governo da Unidade Popular e naquele fatídico 11 de setembro de 1973. E hoje, neste Janela Internacional, nós vamos apresentar um desses depoimentos. O depoimento do nosso companheiro Emir Sader. Emir tem uma longa trajetória de vida e militância, na qual se inclui um destacado papel como professor universitário, como pesquisador, como acadêmico. A sua trajetória o levou a estar no Chile, na ocasião citada, e é sobre isso que ele nos fala nesse depoimento que foi gravado pelo pessoal da Fundação Perseu Abramo. E vocês vão assistir, a partir de agora, no Janela Internacional. Fiquem, então, com Emir Sader. Eu estava no Brasil, em São Paulo, mais precisamente no Cebrape, numa reunião, quando, de repente, chegou do Chile o economista Carlos Lessa, dizendo... Era julho de 1970, dizendo que no Chile ia ser eleito um presidente socialista. Uma surpresa daquele tamanho, ninguém imaginava o cerco dos governos de terror aumentava na América Latina, no Brasil em particular. Até que, pouco tempo depois, pelas condições de repressão que sofria no Brasil, eu acabei saindo por terra, saí de Santos, fui descendo, passei Porto Alegre, mudando de transporte, etc. Aí cheguei no Chile, em outubro de 1970. Tinha acabado de assumir o governo aliente, era uma mudança brutal, não só de situação política, mas de situação de massas, porque era um processo com enorme participação popular. Aí vieram os três anos do governo aliente, que eu não vou detalhar aqui, mas que foi um governo, desde o começo, assediado pelas perspectivas de golpe. Quando o aliente ganhou, o Kishij, numa reunião na Caça Branca, disse ao presidente americano, é preciso salvar os chilenos das suas loucuras. Aí começou a preparação do golpe, que acabou se realizando três anos depois. Foi um governo de reformas, um governo que se colocava um horizonte socialista, o objetivo do programa era muito radical, era nacionalizar 150 principais empresas privadas, não se tinha um projeto de transformações políticas correspondentes a isso. Bom, o governo não pôde avançar muito, conseguiu nacionalizar as empresas do cobre, que são as fundamentais na economia chilena, até aquele momento com consenso geral. Porém, se iniciou imediatamente a resistência da direita, a preparação do golpe, deu para viver diretamente aquelas circunstâncias lá, mas foram intensas, densas, complexas, só vou agora assaltar, já para o momento do golpe. Tinha havido uma tentativa inicial de golpe no fim de junho de 73, eu acordei já com os aviões sobrevoando, fui até a Moneda, eu vivia a duas quadras do Parácio da Moneda, deu para ver o Allende lá em cima, mas a capacidade de resistência do que havia ainda de militares ligados ao Allende conseguiu derrotar aquela tentativa. Pouco tempo depois, vivi de novo, de manhã cedo, os aviões sobrevoando o centro de Santiago, saí e de novo encontrei o Allende sozinho na janelinha de onde ele discursava no Parácio da Moneda com o fuzil ACA que o Fidel tinha dado para ele e com o boné que os trabalhadores mineiros, chilenos, tinham dado para ele. Ele estava já com pouca gente lá em cima, resistiu à proposta de se entregar e disse que cumpriria o que ele tinha dito anteriormente, sairia no fim do mandato ou sairia morto. Aí a gente conhece os relatos feitos pela Paíta, que era a companheira dele. Antes disso, vou dizer que me retirei dali, fui para a universidade, deu para ouvir o último discurso do Allende até que começaram os aviõezinhos ingleses a bombardear. O Miguel Henrique, secretário-geral do Mir, falou com a filha do Allende e propôs a possibilidade de retirá-lo do Palácio da Moneda, que ele fosse para um bairro operário, se declarasse como presidente legítimo do Chile. Mas o Allende respondeu, através da sua filha, que ele já não tinha mais possibilidade, ele ia fazer um discurso e ia resistir até o final, que agora a continuação seria para as novas gerações. Então, eu consegui ver da universidade o bombardeio do Palácio da Moneda e a fumaça subindo. A partir dali, quando terminou, se decretou o toque de queda, quando terminou o toque de queda, eu, o Marco Aurélio Garcia e outras pessoas saímos no carrinho dele, quando estávamos passando próximo do Estado Nacional, fomos parados, aí nos perguntaram, brasileiros que entraram em 70 no Chile, fomos levados para uma comissaria num bairro do norte, em Unhoa, com presos, ficávamos numa cela há muito pouco tempo, havia haitianos presos, tinham sido denunciados como se fossem cubanos, quando ia de novo fechar o toque de queda, o delegado disse se a gente conseguiria chegar em casa. Dissemos que sim, pegamos de novo o Citroën pequeno do Marco Aurélio e saímos, e aí se começou a preparar a nossa saída do Chile através de alguma embaixada. Embaixada do México e da Argentina estavam lotadas, nós fomos para a Embaixada do Panamá. Aí havia uma quantidade enorme de brasileiros, mais de 200, era um apartamento no centro de Santiago, não dava mais nem para ficar sentado, estávamos de pé. Até que aconteceu um episódio estranho. O Teotônio dos Santos, junto com a Vanê Bambirra, a mulher dele, tinham comprado uma casa grande num bairro mais do norte da cidade. E ele emprestou a sua casa para o embaixador para transformar em Embaixada do Panamá. Então ele só entrou na sua, na casa que tinham comprado, eles só entraram já como exilados, onde nós ocupamos aquela casa enorme, alguns por muito tempo, nós por menos tempo. Mas isso foi a circunstância pela qual aquela casa se tornou Embaixada do Panamá. Posteriormente, quando todos saíram, ela foi transformada numa casa de uma agência de tortura da ditadura. E, posteriormente, se transformou num museu, que é a situação atual lá. Eu e o Rui Mauro Marini, que éramos do Mir, fomos os primeiros que saímos, porque tínhamos responsabilidade de dirigir o trabalho externo do Mir. Saímos, fizemos viagens longas, o Rui Mauro se instalou na Alemanha para dirigir o trabalho na Europa, eu me instalei na Argentina para dirigir o trabalho desde a América Latina para o Chile. Aí começou, então, o período do exílio, propriamente dito. Era uma situação delicada, também pelas circunstâncias que vivia a Argentina. O trabalho era, em grande medida, receber os quadros que tinham sido formados em Cuba e ajudar o retorno deles para o Chile. E outros trabalhos mais que a gente tinha que fazer. Eu trabalhava, naquele momento, com o Edgardo Henriques, o irmão do Miguel Henriques. Depois da morte do Miguel Henriques, eles se transformaram o dirigente mais importante. Estávamos no Chile, trabalhando, Edgardo Henriques, eu e a Maria Regina Marcondes Pinto, que naquele momento era a minha companheira. Teve uma outra circunstância de repressão em que dirigentes do MIR, Nelson Gutierrez e Pascal Allende, saíram para o exterior. Aí alguém tinha que conversar com eles. Ninguém queria ir. Aí o Edgardo Henriques decidiu que eu fosse viajar conversar com eles. Um deles estava na Suécia, o outro estava na Costa Rica. Eu fui conversar com ele, discutir, fazer os contatos. E depois fui a Cuba. E nesse intervalo de tempo, o Edgardo Henriques e a Maria Regina caíram numa ação repressiva, estavam na rua, foram tomados presos e desapareceram. Se somaram à lista dos desaparecidos. Quando eu cheguei a Cuba, o dirigente cubano ligado à América Latina, o comandante Pinheiro, Barba Roja, veio me encontrar no Hotel Havana Livre, com uma garrafa de rum na mão, para me dar a notícia de que eles tinham caído. Então, a partir daí, eu fiquei no exterior, não dava mais para voltar, tudo tinha caído. Eu trabalhei algum tempo na Itália, mas grande parte do meu tempo foi trabalhando em Cuba, na direção do Chile. Voltei ao Chile várias vezes, clandestino, para fazer um trabalho de conexão com a direção interna do Mir. A primeira ida foi muito impactante, porque eu saí de um país efervescente, com grande quantidade de mobilizações, e cheguei para um país pacificado pela ditadura militar. Era muito duro andar por aquelas ruas normalizadas, digamos, tudo funcionava direitinho, os comércios, cinemas, teatro e tudo mais, militarizado absolutamente. entrei e saí algumas vezes, sempre via Europa, tinha um passaporte europeu, clandestino, e eu vivi em grande parte assim, a época do exílio, a época da ditadura. Ao final desse período, eu voltei quando houve o referendo Pinochet, já não podia, pela sua própria Constituição, ser presidente, então convocou, acho que em 88, um referendo, que para surpresa dele, ele acabou sendo derrotado. Então, foi um momento em que as pessoas voltavam ao Chile, reencontravam na Alameda uma porção de gente que eu não tinha visto há muito tempo, depois, em 90, terminou a ditadura. Continuei indo ao Chile, muitas vezes, até, inclusive, recentemente, acompanhando as transformações internas, internas do país, agora já com um quadro político muito distinto, até que, depois de uma transição longa, conservadora, democrática, democrática, porém, neoliberal, capitania dirigida pelo Partido Socialista e pela democracia cristã, até que, finalmente, houve aquelas explosões, as maiores da história do Chile, em 2019, grandes mobilizações populares, começaram como estudantes, de jovens, e se proliferaram por todo o país. Naquele momento, eu conheci quem, que, posteriormente, se transformou no presidente, no presidente do Chile. Era um jovem líder estudantil. Posteriormente, quando as mobilizações desembocaram numa Assembleia Constituinte e ela acabou se transformando num presidente do Chile. Como dizem lá, o primeiro emprego dele foi já de presidente da República. Esse é o relato que eu tenho, assim, em relação às circunstâncias em que eu vivi. Primeiro, chegando no Chile democrático do Allende, vivendo o governo do Allende, vivendo a circunstância do golpe, vivendo a clandestinidade, e depois, retomando o contato no Chile, já a gestir da nova transição democrática. Foi muito difícil a resistência da esquerda ao golpe e à ditadura do Pinochet. Houve uma ocupação militar imediata em todo o país. O Mir se colocou, primeiro, à tarefa de impedir que as direções políticas da esquerda saíssem do país. Quando houve aquela tentativa de golpe, em junho, imediatamente, os dirigentes do Partido Socialista e do Partido Comitê se isolaram em embaixadas. Então, o Mir se deu conta que esse seria o horizonte. Então, uma consigna importante foi o Mir não se asila e tratar que a maior parte das pessoas ficasse. Agora, foi um sacrifício muito grande, porque houve deserção dos outros setores da esquerda, quase todos, e houve uma ocupação militar duríssima. Mas, segundo Miguel Henrique, ou se derrubaria aquela ditadura em dois anos ou ela ficaria pelo menos dez anos. Então, o Mir concentrou toda a força política militar que tinha em tentar derrubar a ditadura naquele seu início. E o Miguel Henrique foi um pouco, foi um pouco não, foi diretamente vítima dessa situação, foi cercado na casa onde ele vivia em Santiago, foi morto junto com outros dirigentes, e aí começou uma situação de debacle do Mir que não conseguiu mobilizações populares que dessem mais consistência às ações militares que o Mir conseguia fazer. Então, houve uma derrota relativamente rápida do Mir como grande movimento revolucionário naquela época. Assim que veio o golpe, houve uma primeira reunião da esquerda chilena em Cuba. Fidel chamou a reunião e eu fui representar o Mir. Foi a primeira vez que eu estive com o Fidel. Estava a representação do Partido Comunista, Partido Socialista, todos os movimentos de esquerda. O Fidel já anteriormente tinha dito ao Mir que não deveria seguir pressionando o alheio para ele radicalizar o seu governo, mas ele dizia que depois do possível golpe, ele também acreditava que desembucaria num golpe, seria a vez do Mir assumir a direção do processo de resistência. Aí nós discutimos muito as estratégias possíveis de resistência, foi a primeira vez que eu pude conviver mais diretamente com o Fidel, posteriormente eu acabei vivendo sete anos em Cuba, participando da formação do pessoal dos quadros que iam retornar a vários países da América Latina, Nicarágua, Colômbia, Argentina, Brasil, Chile. Então passei um tempo muito importante da minha vida naquele momento depois de ter ido para lá para representar o Mir na primeira reunião da esquerda chilena. É isso. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto